E aí, rapaziada, o UFC já tá na plataforma. E aí, jovem, dá um salvinho. Salve. Ó, trouxe pneu também, hein, mano? Coitado, velho, já tá. Já tá com. Vou trocar os dois pneus, vou ver se o escapamento da Aprilia encaixa aqui. Bolha e monoposto. A única coisa que é difícil é os pneus e o escapamento, o resto é mais tranquilo. Aí eu já vou arrancar esse suporte de placa também, vou deixar sem, vai dar sem amanhã. Será que os policiais aprendem? Aqui vamos. Aí, rapaziada. Bolha, monoposto, escapes, pneus. Certo? Tá aqui na roda traseira. A gente olhou que o escapamento já não vai dar certo, tem que ter o link mesmo. O link aqui da Aprilia é fêmea e da Kavazaki é macho, ele é por dentro. Então não dá certo. Não esquece o escapamento. Vou colocar só pneu, bolha e monoposto. E arrancar essa rabetona, deixar só uma anteninha. Aí, pneu usado a traseira no lugar. Vamos arrancar esse suporte de placa feioso aqui. Escapamento, infelizmente, não vai dar certo. Precisava do link, mas aí, no semana que vem, a gente vai lá e já faz. Certo? E aí, Elvis, dá um salvinho, ó. Rapaziada, o Elvis não é muito de câmera ainda, então não liguem não, tá? Mas pra quem quiser, pra quem for aqui de Campinas, hoje em dia aí, região aqui próxima, né? Se quiser trazer por aqui, só chamar ele, só procurar aí, World Race em Campinas. Aí lá tem o telefone, tudo certinho, você liga aqui e marca pra trazer a motoca pra fazer. Porque, por que que eu tô falando isso? Porque o pessoal toda vez, mano, traga em outro lugar. Ô, você tá brigado com o Viano, você tá brigado com o Luquinha? Não, mano, eu tô morando aqui, então pra mim é mais fácil eu trazer próximo de mim, entendeu? Todo mundo que eu levo nas oficinas, todo mundo faz o trampo super bem, entendeu? E o outro, sempre vai ter uma pessoa que faz o trampo bem na sua cidade, só que às vezes você não conhece, né? E tem um monte de mecânico mão pelo Brasil inteiro, não é não? Então é isso. Agora vocês estão conhecendo mais um aí aqui de Campinas, vocês estão vendo mais nos vídeos, porque eu me mudei, né? Não moro mais em São Paulo. Aqui vamos, bora desmontar a motoca aí, deixando o talento. Aí, mano, o postinho. Vamos ver se vai dar certo, né? Acho que a ideia é da 2021, não sei se é diferente. Acho que não. Aqui não tá encaixando, mano. Ah, deve ser uma gambiarra da porra que fizeram aí, né? Aí, encaixou. Ó. Grambiarra feia do caralho, hein? Tá feio. Tá feio demais. Ficou alto esse suporte aqui, ó. Aí, aqui, tá vendo? Isso daqui não é de encaixar, é só isso aqui, dá uma chapinha. Ah, encaixa aqui, esses daí... Essa daqui, na verdade, teria que ser só umas borrachas. Acho que esse daqui é da ZX10, hein, mano? Essa daqui não é dela, não. É, eu peguei de um cara do nosso ZX6. Mas tô achando que o cara dá pitô pra esse, entendeu? Certeza. Porque a ZX10 é assim. É. Aí, bolha original delete, que o pai é grande. Pode aparecer no vídeo, filho. Se é feio, não tem problema, não. Tá com vergonha, espiguinha? Aí, é o filho do espiga. Agora instalar a bolha nova aqui na motoca. Uma fuma aí clarinha. Eu acho que é Puig, essa marca da... E aí, bora trocar o pneu dianteiro agora, hein. Trocar uns 195,5 atrás. Mano oposto. Bolha. E agora a pneu da dianteira, pneu novo. Agora que bora. Aí, jovens. Olha o jeito que ficou a motoca, hein. Bolinha e... Mano oposto. Seria bom se pudesse andar assim direto, né. Olha aí que traseiro bonito. Faltou só arrancar as pedaleiras. Não arranquei porque eu não coloquei o escapamento ainda. Mas... Ficou show de bola, assim, hein. Show de bola de verdade. Bora que bora. Vamos acelerar a motoca. Vamos ver como que ela é. Testar os pneus lá da nova aí. Acabei colocando pneu de mil atrás. Um pouquinho maior. Vai deixar um pouquinho a moto um pouquinho mais lenta. Mas é isso. Aqui vamos, hein. Gostaram do vídeo? Se gostou, já deixa o seu like aí. Inscreve no canal e é nóis. Bora. Também comentem aqui o que vocês querem saber mais da motoca. Várias outras coisas, certo? Bora que bora. Aí, jovenzinhos, ó. Linkzinho do ZX6. Dá a trilha. Vamos levar ali no cara pra ver se ele abre essa... Caralho. Ver se ele abre essa boca aqui. Se não é uma coisa, eu troco e coloco um outro soldado. Vamos aí. É não, jovenzinhos? Dá um salvinho. Bora pra correria. Bora que bora. E aí, rapaziada. E aí, Alves, tá pronto ou não? Já é. Só pra colocar. Que da hora, hein, rapaziada. Eu nem sabia que... Como que funcionava essa máquina. Primeira vez que eu vejo funcionando. Bora instalar no ZX6. Aí, rapaziada. Tirar essa lasanha, né? Esse escapamento gigante da motoca. E ver como que vai ficar a motoca. Fizemos aqui o linkz. E o escapamento vai ser o... Leão Bynch. Vai ficar tops demais. Vamos ver como vai ficar. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Vamos andar. Já era. A latinha tá ficando pelo. Aqui vamos, hein. Bora. Aí, já era, hein. Sacamos o filtro. Filtro. Não, não. Filtro. 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 Respirar melhor, né? Já era. Tirar o nariz... O nariz... O nariz... O trancado. Ó, trancado. Amar relite, né? É. Olha aí, o DNA ainda Tome Aí rapaziada, pra quem não sabe Tudo igual aqui Tanque, caixa de ar Tudo igual Principalmente o quadro deve ser igual então É o quadro, tudo igual Tudo igual da antiguinha 2014, 2012, 2013 Aqui a outra já muda o ano Top, bora que bora Aí ó, sai Bagulho gigantesco Deve pesar pra caralho Só aqui tem uns 6 quilos E ainda falta marmita É trampo É trampo Puxique, hein? Da hora aí Tá priseira Aí rapaziada, é isso Resultado da motoca é esse Ficou muito show de bola Colocamos filtro de ar e escapamento Mais pra frente eu quero arrancar o coletor E cortar ali o catalisador Ou colocar um full Mas aí o full é muito investimento já Eu pelo menos acho Assim tá bom Vamos ver como que ela vai se comportar agora Mais pra mim também fazer um remato nela Enfim, vou comprar o suporte aqui do escapamento Já era, mas a batida foi muito bonita Muito bonita mesmo Vou comprar o suporte aqui Na real já pedi, tem gente pra chegar E ser feliz É só acelerar Certo? Agora que embora Vamos que vamos Vamos junto Tchau Tchau Tchau